Boa noite pessoal, nós estamos no festival Aldir Plank e eu faço parte do Ministério de Música Católica e esses são os meus convidados. Eu me chamo Romário, eu me chamo Alipa, Silvinho. E é isso, a gente pede a colaboração de todos vocês para deixar seu like, visualizar, se puder estar indicando para outra pessoa que mande o link que já vai ajudar a gente demais. Então, vamos começar, né? Música 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 Oh Espírito de amor, vem fazer presença neste lugar. Música 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 Espírito, Espírito, oh Espírito Que desce como fogo, fogo santo Vem como em Pentecoste, oh Vem Enche-me de novo Eu servirei, eu servirei Ao meu Deus fiel, meu Deus fiel Meu libertador, meu libertador Aquele que venceu Eu servirei, eu servirei Ao meu Deus fiel, meu Deus fiel Ao meu libertador, meu libertador Aquele que venceu Espírito, Espírito Que desce como fogo, fogo santo Vem como em Pentecoste, Pentecoste Enche-me de novo Espírito, Espírito, oh Espírito Que desce como fogo, fogo santo Vem como em Pentecoste Vem como em Pentecoste Vem como em Pentecoste Sim pessoal, não esquece de deixar o like lá E compartilhar com o pessoal E vamos continuar Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça minha voz Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça minha voz Já não quero O que não te agrada Renuncio O que nos afasta Já não quero O que não te agrada Renuncio O que nos afasta Sopra Nos quatro campos Espírito Santo E enche o meu coração Sopra Nos quatro campos Espírito Santo E enche o meu coração Meu coração Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça minha voz Espírito da verdade Espírito da verdade Espírito da verdade Ouça minha voz Já não quero O que não te agrada Renuncio Renuncio O que nos afasta Já não quero O que não te agrada Renuncio O que nos afasta Sopra Sopra Dos quatro campos Espírito Santo E enche o meu coração Sopra Sopra Dos quatro campos Espírito Santo E enche o meu coração Meu coração Espírito da verdade Sopra Sarsa que sol queima Que não se apaga Somos por uma igreja Que não se adora Neste teu altar Somos sacrifício Vem nos consumir Estamos aqui Aqui Foi a tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos Não desistiremos Não podemos Ficar de pé Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo De novo De novo De novo Foi a tua presença Que nos trouxe aqui Que nos trouxe aqui Não desistiremos Não desistiremos De te perseguir De te perseguir Queimar de novo Queimar de novo Queimar de novo Foi a tua presença Que nos trouxe aqui Não desistiremos Não desistiremos Não desistiremos Quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar De novo O peso da cruz Derrubou Derrubou o rei Jesus Só um coração De mãe Pra compreender Da mãe A dor Como é difícil Ser fiel E carregar A minha cruz Mesmo fraca Ferida Teu olhar Me mostra o amor Caminhaste A teu calvário Com teu filho Te convido A caminhar Também Comigo Oh mãe Levanta-me Do chão Acolhe-me Em teus braços Em teus sede Pelas lutas Do meu coração Oh mãe Carrega-me Em teu colo Educa-me Educa-me Com medo Cacho Cristo Pra que eu possa Entender Que o calvário Me ensinará A viver Caminhaste até o calvário Com teu filho Te convido Te convido Te convido A caminhar Também Comigo Oh mãe Levanta-me Do chão Acolhe-me Em teus braços Em teus sede Pelas lutas E o calvário O calvário Me ensinará A viver Me Eu Amém. 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 Sopra Espírito Santo Sobre nós 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 Refrigera minha alma E faz-me fiel a Ti Refrigera minha alma E faz-me fiel a Ti Refrigera minha alma E faz-me fiel a Ti Me refigera minha alma E faz-me fiel a Ti Espírito de Deus Sopra Espírito Santo Meu Pai Abraça-me bem forte E me brinde bem junto a Ti Não me deixes ir Para longe De Ti Pois não sei Viver sem O Teu Amor Meu Pai Abraça-me Amor 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 Já não sei viver sem Ti Meu Pai Meu Pai Meu Papai Já não sei viver sem o Teu amor Meu Pai Abraça-me bem forte E me prende bem junto a Ti Não me deixes ir para longe de Ti Pois não sei viver sem o Teu amor Meu Pai Meu Pai Meu Papai Já não sei viver sem Ti Meu Pai Meu Pai Meu Papai Já não sei viver sem o Teu Amor Meu Pai Abraça-me bem forte Pessoal, mais uma vez a gente pede a colaboração de vocês Se vocês puderem compartilhar esse vídeo com um parente mais próximo A mãe, a tia, avó, primo Já vai ajudar a gente bastante E após assistir esse vídeo já deixa o like Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Minha Virgem Maria Ela Que agora vai me acolher Me abraçar me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me ama, minha mãe, minha mãe, minha Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar, minha alma, retorna a tua paz. Amém. 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 Tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo, te louvo em verdade. Música Música Mais uma vez pessoal, a gente pede incestantemente a colaboração de vocês. Para quem puder estar compartilhando esse vídeo, dando like, compartilhando com a tia, avó, primo, mãe, pai, já ajuda a gente demais. E com isso, vocês deixam like, por favor. Ave Maria Mãe da igreja Santa Maria Que a luz eu veja Abre os meus olhos Quero ver teu filho Poder abraçá-lo E dizer que eu amo Abre os meus olhos Abre os meus olhos Quero ver teu filho 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 Para adiante Enquanto estamos com a sua ajuda Obrigado pessoal Obrigado pessoal Quero ver teu filho Quero ver teu filho Quero ver teu filho